Vão dizer que a Ivânia é convencida Que é armada e atrevida Sou a dama do blingo E a verdade é pra ser dita Mas quem é que sabe de mim? Sou eu é que sei de mim E hoje vou falar de mim Começa assim Dama do blingo Quem é que tem maçã? Dama do blingo Quem é que brilha na nai? Dama do blingo Quem é que entra em chão? Dama do blingo Dama do blingo Dama do blingo Quem é que tem maçã? Dama do blingo Quem é que brilha na nai? Dama do blingo Quem é que entra em chão? Dama do blingo Dama do blingo Dama do blingo É uma dama muito boa Penha linda, gostosa E o cabelo no vento voa Bela suave e fabulosa Não anda à toa A aeronave ela espantosa Te deixa louca Ela é linda até demais Beleza rara Com ela não existe mais Lábio doce, carnudo Vontade de beijar Atreende, volvente Certeza no olhar Ela é bem feita Ela é perfeita Tem corpo ondulado Melado tipo sereia Canta e encanta Tem feitiço no olhar Dança e avança Nada disso é pra aguentar O feras não fica atrás Essa mulher Tem pacto com Satanás Dá cabeça aos pés Ela é perfeita Harmonia Nas mãos do Beethoven Trouxe sinfonia Dama do blingo É sensual escultural Bonita desse jeito nem deve ser normal Altivo, atrevido, convencido, já vivido Muito caminho, muito invejoso, já vencido Todo mundo repara a sua entrada Carteira recheada, mostra lá quem é que manda Grifada, roupa de marca e etiquetada Blingada, brilha mais com a própria alvorada O perfume dela tem essência de flora Quando sai a roupa é difícil que tu ignores Adores, cores, sabores, admiradores Favores, cantores, amores, muitos calores Dando em casa, educada, tipo princesa A obra mais perfeita, já feita na natureza Talentosa no peito e tem a voz do ouro A provadice é o freestyle a seguir ao glório Dama do Pleno, quem é que tem maçã? Dama do Pleno, quem é que brilha na night? Dama do Pleno, quem é que entra em China? Dama do Pleno, Dama do Pleno, Dama do Pleno Quem é que tem maçã? Dama do Pleno, quem é que brilha na night? Dama do Pleno, quem é que entra em China? Dama do Pleno, Dama do Pleno Olha pra dama que shina na rua Que por mais que deseja ela não entra na tua Não pesca muita areia pro teu caminhão Por mais filhas que faça ela sempre dirá não Ela tem style, tem tudo Falha o andar, atropida essa garina J.C.A. é a dama dos teus sonhos Acorda, já, ali não é solução, você só pode apreciar Eu sou mulher, oitenta e cinco, parafet, bumbum Cada passo que ela ataca é o coração, dum-dum Essa dama é mesmo hat, tipo pizza mexicana Ai, mamacita, bela, moça mexicana Tem um look tão cool, tipo artista de cinema Pra falar do olhar desde que tem tempo da antena Sensual e mulher tão bela Pra que tanto mistério, diz-me só o nome dela Para todas as mulheres Não há tampo gajo Usos para a mão pro banquete Não há tampo gajo Diga o que eles disseram Não há tampo gajo Para todas as mulheres Não há tampo gajo Usos para a mão pro banquete Não há tampo gajo Diga o que eles disseram Não há tampo gajo Não há tampo gajo Não há tampo gajo Se o dama diz que não aprendes com ele Diz que estás na garrafa e que só vires pra ele Saber a boca por sinal bem torta Linda, fecha a porta, dê-lhe um espaço e corta Porque primeiro ele não serve por aqui Segundo é muito feio, só cheira xixi Terceiro é fofoqueiro, fala mal de mim E ainda tem defeito, tá sempre no botequim Se vier com papo, queres um encanto É conversa barata pra te levar pra um quarto Tem cuidado com esse, fala barato A boca abre muito, mas falha no ato E vais ter que rezar um ave maria Olha, reza o pai nosso linda, faz até magia Porque mesmo quando ele ganha energia Vais querer uma lupa e quem samba tem um guia Para todas as mulheres Não há tampo gajo Os luta dá como qualquer Diga o que ele disser Não há tampo gajo Para todas as mulheres Não há tampo gajo Os luta dá como qualquer Diga o que ele disser